E a última é uma... Opa! Vou ficar aqui. Posso ir? Essa aqui também tem uma pegada doutrinária, daquela fala de Jesus, que se alguém te faz uma ofensa, se alguém te atinge, se alguém te faz sofrer, não é revidando na mesma moeda que a situação vai ser resolvida. Na verdade, quando a gente revida, quando a gente dá o troco, todo mundo sai perdendo e longe de resolver o problema. Então essa música fala um pouco disso, que eu chamei de tabuada de somar, que é mais ou menos assim. Se alguém te faz chorar, se alguém te faz sofrer, é a chance de aprender a tabuada de somar que Jesus veio ensinar. Mas se alguém te faz chorar, se alguém te faz sofrer, é a chance de aprender a tabuada de somar que Jesus veio ensinar. Se é o mal que alguém te faz, tu responde com o mal, teu coração não fica em paz, pois o mal somado ao mal, o resultado não é bom e faz sofrer o coração. Mas se alguém te faz chorar, se alguém te faz sofrer, é a chance de aprender a tabuada de somar que Jesus veio ensinar. Mas se é o mal que alguém te faz, tu responde com o bem, teu coração fica feliz, pois o mal somado ao bem, o resultado é sempre bom, o bem faz bem ao coração. O bem faz bem, o bem é bom, o bem faz bem ao coração. O bem faz bem, o bem é bom, o bem faz bem ao coração. É a tabuada, Sardinha. Agora, existe aí uma coisa... A música é tabuada ou é tabuada de somar? Tabuada de somar. Mas acho que no teu disco ficou tabuada, né? Ficou só tabuada? Ficou. Ficou. Inclusive no acervo espírita está tabuada. Eu me lembro disso, cara. Então deixa. Então deixa como tabuada. Eu não lembro em que evento foi que o Ariovaldo estava junto. Eu não lembro se eu cantei essa música ou se eu mostrei. Não, o nome da música é tabuada de somar. Falei, pô, Ario... Eu acho que tabuada de somar, Sardinha. Confesso que agora eu já não me lembro mais dos batismos das músicas. Não, mas o teu disco estava só tabuada. Só tabuada? Então é tabuada. Porque essa música eu me lembro, cara. Isso é lá da época da Comerge. Ela canta do canto e tal, né? É, é. Eu cantava muito essa música, sabe onde? No Interesópolis. Sabe aquele jet, já ouviu falar? Sim. Tronada de Estúdio Espírita. Tem uma época que eu ia todo ano cantar lá. E essa música eu cantava sempre lá na ambientação. O pessoal adorava cantar. E ela é legal porque ela, assim, ela é meio para criança, né? É verdade. É meio voltada para o jovem, para a criança. É, essa música, ela é de uma fase também que eu colaborava na evangelização, aí sim, do Lar de Tereza, ligado ainda à Juventude Espírita Irmã Sheila, lá do Lar de Tereza. E a gente sempre ao final dos módulos, lá da evangelização, a gente gostava de fazer alguma coisa diferente, né? Então, sobrava sempre para mim fazer uma música. Então, aquela música, Um Lugar para Morar, foi para falar sobre a sobrevivência da alma. Foi lá em Alchim, lá na evangelização, que os jovens da juventude conduziam a evangelização lá em Alchim. Que era a obra assistencial do Lar de Tereza, né? Lá, para o lado de Nova Iguaçu. Então, lá saiu muita coisa, cara. Eu fiz muita música para a evangelização, lá dos precursores do Espiritismo, de Moisés. Fiz música de Moisés, né? Moisés libertou o povo hebreu que vivia como escravo esquecendo que aprendeu. Eu, cara, fiz música de tudo que é jeito lá, que fechava os módulos da evangelização. A gente ia compondo e inventando coisas lá muito legais, cara. Fiz muita música lá para a evangelização. E essa foi uma para falar dessa mensagem de Jesus, né? De oferecer a outra face. Dentro lá do contexto da evangelização. Essa foi uma que saiu lá. Eu falo de uma coisa assim que é muito prática na nossa vida, né, Guilherme? É. Faz parte do nosso dia a dia isso aqui, né, cara? É. Porque não resolve, né, Sarda? Não resolve. Dar o troco nunca foi solução, né, cara? Nunca foi solução, né? E quando a gente não retribuir já é um baita ganho. Já é um baita ganho. Já é um grande ganho. É. Eu costumo falar que a gente tem níveis nessa questão do perdão. Tem até uma palestra que eu faço sobre isso. Que o nome da palestra é uma visão analítica sobre perdão e indulgência. Olha só. Opa! Uma visão analítica. Coisas da lista de sistema, né? É. Eu costumo comentar o seguinte, né? Para haver o perdão tem que haver uma coisa chamada ofensa. Aham. E aí uma ofensa ela tem, ou a gente pode colocar em seis níveis de resultado. Que o primeiro nível é você retribuir num nível maior do que a ofensa. O cara te dá um empurrão, você dá um soco na cara dele, né? Por aí vai. Te dá um tapa, você dá um tiro. Que é o nível mais... Mais hard do negócio, né? Tem um segundo nível que é você retribuir na mesma moeda. Me deu um tapa, eu dou um tapa, xingou a minha mãe, eu xingo a sua. O terceiro, que eu acho que a gente ainda está mais preso. E o terceiro é um que você não devolve. Mas Deus está vendo. Deixa que o dele está guardado. Você fica secando, não é verdade? É. O cara te prejudicou, você não. Eu aprendi que eu não tenho que devolver. Eu não vou devolver até porque ele vai pagar por isso. E a gente fica esperando a justiça divina ser o que a gente quer. Não é de dar isso. Eu brinco muito com o negócio de ex. Ex, né? Teve uma separação e meio... Os dois lados saíram assim magoados, né? Rolou uma mágoa. Aí você encontra um amigo comum na rua, né? Aí encontra o cara... Aí por acaso ele vira para você... Pô, rapaz, estive com o seu, com a sua ex ontem. Aí você faz a pergunta que não devia fazer. Como é que ele está? Ou como é que ela está? O que você espera que ele responda? Né? Aí ele está... Ele está ótimo. Nossa! Parece que rejuvenesceu dez anos. Nem parece aquela pessoa acabada do seu lado. Você fica torcendo para o cara dizer que a outra pessoa está na pior, né? Que está... Você não faz nada. Chorando. É... Ai, que bom, né, cara? Que bom que ele está mal, né? Para aprender, deixar de ser safado. Então a gente muitas vezes ainda fica nesse nível três aí. Aí tem o nível quatro que você simplesmente ignora, mas a pessoa não faz mais parte da sua vida. Você não quer nem saber se está feliz ou não está feliz, né? Tem o cinco que você deseja o bem. De fato, você torce, aparece uma notícia boa sobre a pessoa, você fica de fato feliz. E o sexto nível que é o mais desejado é quando você é prejudicado e você ajuda a pessoa. Né? É. Você devolve o que é verdadeiramente da face. Eu costumo dizer que isso normalmente... É por isso que eu falei com a visão analítica, né? Quem trabalha com processos de tomada de decisão com variáveis, com algoritmos, você recebe, né? Dados e sai o resultado ali. Cálculo de score de crédito, essas coisas são assim. Então esse resultado, como você vai reagir, vai depender de quem praticou a ofensa. Então tem ofensas ou situações que vindo de uma pessoa você recebe do jeito, vindo de outra você recebe de outro. Né? Verdade. Verdade. Vai depender do tipo de ofensa, vai depender de quem é o ofendido. Porque, às vezes, eu resisto bem a qualquer ofensa a mim. Mas, cara, envolveu meu filho, minha esposa, minha mãe, não sei o quê. Aí outra conversa. Aí não, né? Aí não. Aí não. Então você tem um monte de variáveis que, combinado, vão te dar um resultado, o que você vai fazer. Depende do seu, como você tá naquele dia. Tem dia que você acorda, o que você pode passar da tapa na tua cara que você tá. E tem dia, bicho, se eu ganhar um bom dia, eu já devolvo. Bom dia só se for pra você, desgraçado. Pra mim tá tudo bem. Então, assim, essa reação vai depender de muita coisa, né? E aí eu tô quase fazendo a palestra aqui. Mas esse processo que a gente fala é um processo de julgamento. Você faz um julgamento levando em conta isso tudo, te dá um veredito. Aí eu costumo brincar que todo julgamento tem um advogado de acusação de defesa. Esse advogado de defesa a gente chama de indulgência. Que é o quanto você... Quanto melhor é esse advogado, né? Mais a tua reação é um número maior ali, né? Então a gente tem que trabalhar pra subir isso. Se eu te devolver na mesma moeda... Vamos só desejar mal que já tá... Já foi uma evolução, né? E por aí vai, né? Tem um pensamento, Sardinha, que eu gosto muito, cara. Eu gosto muito desse pensamento que fala assim... O primeiro a pedir desculpas é o mais corajoso. Não sei se você conhece essa. O primeiro a pedir desculpas é o mais corajoso. O primeiro a perdoar é o mais forte. Sim. E o primeiro a esquecer é o mais feliz, cara. Eu adoro isso, cara. Cara, essa correlação, Guilherme, entre... Adoro isso. Memória e felicidade... Cara, isso eu aprendi com o tempo. Porque um dos requisitos pra felicidade é ter memória ruim. A minha é ótima, cara. Isso é péssimo, cara. Eu me lembro de... Eu guardo coisinhas que me foram feitas... O fulano falou isso em 1975. Que te travam lá pra trás. E fica na minha lembrança... Cara, isso é muito ruim. Horrível. Horrível. Ficar guardando mágoas e ressentimentos... É um negócio difícil, cara. É, pode ser. É isso mesmo. Eu estava falando outra coisa importante, né? Essa questão do pedir perdão. Quando a gente aprende, né? A primeira vez a pedir desculpas ou perdão. Nas situações mais corriqueiras. Cara, como isso é libertador. Opa! Como isso resolve às vezes, cara. Isso é principalmente situações de casal, né? Situações de pessoas ali na nossa intimidade. É. Cara, quando você chega e fala, rapaz, me perdoa. Sabe? Me perdoa. Me perdoa. Me perdoa. Eu estava errado. Desarma. Desarma, Sardinha. Desarma, cara. Desarma, cara. Desarma, cara. Pode crer. Reconhecer que o outro está certo, você chega a uma conclusão que isso não dói. É. Sabe? Você saber dizer uma discussão, você tem razão. Eu não tinha pensado desse jeito. Sabe? Acaba com a... Que a gente vive muito armado, né, cara? E às vezes fica sem graça. E quando o outro age assim, desarma a gente. Com certeza. Eu passei por uma situação a ver isso. Boba, besteirinha, mas eu gosto de pegar essas besteirinhas e filosofar, né? Tinha um amigo meu que cantava comigo. A gente fazia muito show junto e tal. E numa época a gente acabou, fez um show e depois não se falou. E por acaso eu estava com umas... Eu estava com umas revistas dele. Essa revista de música, né? E ele tinha ficado com uma fita cassete minha de vídeo cassete, né? De um filme. Aí eu falei, cara, por acaso eu ia me reencontrar com ele. Eu falei, ele vai cobrar as revistas. Tenho certeza já sei. Na hora que ele cobrar as revistas eu cobro a minha fita. Tipo assim, troca de prisioneiro, né? Me devolve que eu te devolvo. Refende. Aí quando eu cheguei lá, tudo bom, cara? Ele vira para mim, rapaz. Aí eu falei, vem, cobra. Estou com a fita para te devolver, cara. Eu esqueci de estar comigo. Aí eu... Ih, agora. Aí na mesma hora eu também estou com as suas revistas, cara. Também estou. Me quebrou, né, cara? Eu esperava que ele fosse cobrar e fez o contrário. Então como é que... Estamos quinto. É. É, tem que inverter tudo, né? É, tem que ser armado. Então a gente vê se não está... A gente vive às vezes muito armado, né? É, é isso. É, é isso. Muito armado nas nossas relações, né? Muito pintado para a guerra o tempo todo. E quando você se desarma de tudo... E essas memórias, Sardinha, essas memórias nos corroem. Essas coisas que ficam nessas lembranças do passado, elas acabam corroendo, cara. Corroem, corroem a alma, corroem a alma. Por isso que tem memória. Eu que sou peixe devia ter uma memória ruim e não tenho. Memória de tartaruga. É, de elefante. Tartaruga. Ai, ai, ai. ...